Música 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 Ai meu Deus eu não acredito Mentira Cara o Pokémon GO acabou De lançar eu não acredito velho Nossa Eu não acredito Vai ter Pokémon agora para tudo que é lado Eu vou capturar todos Não quero nem saber Bom pessoal e você que Pensa que vai ser assim Não vai ser dessa maneira Nós estamos aqui agora pessoal numa nova Série para o canal Que é a série PIXEL MONGO Galera eu espero que vocês curtam Bastante De verdade Pensei bastante a gente baixa uns mapas Muito da hora aqui Com uma textura bem realística E agora eu vou mostrar para vocês Quem é que está também aqui junto comigo Oi Aqui está o Mano Miguel Pessoal é isso aí Para Mano Miguel não faz essa cachorrada Cresce Vê se cresce Bom o Mano Miguel está de Steve Porque ele é pobre ele não tem o Minecraft original Eu não Então ele está de Steve Mas futuramente A gente vai com certeza comprar É... Um Mano original para ele E ele vai poder jogar com a sua skin Beleza? Isso aí galera Bom galera eu acho que esse mapa aqui É o mapa dos Estados Unidos É Hollywood Alguma cidade dos Estados Unidos Ali vocês já podem ver um Ponytan Então o que é que vai acontecer nessa série A gente vai sair caminhando Capturando Pokémons Batalhando E o melhor de tudo galera É que... Várias pessoas vão poder jogar com a gente Né? Todo mundo vai poder jogar com a gente A gente vai deixar na descrição do vídeo O... O mod que a gente está usando Que é o Pixelmon 1.7.10 universal Na 3.4 Né? E também a gente vai... É... Deixar o Forge 1.7.10 universal galera Tá beleza? Bom eu espero que vocês curtam de verdade Espero que vocês curtam de verdade Que a gente vai capturar tudo que for de Pokémon E tomara que apareça logo um Mewtwo aí Pra gente ficar muito da hora, beleza? Bom vocês estão vendo aí a textura como é muito legal Olha só os Villages como fica Fica mesmo o Justin Bieber Bom eu vou mostrar pra vocês logo Meu primeiro Pokémon que foi o Pokémon que eu iniciei A R né? Isso Aí está... O... Até Pig! Nossa por que que ele tá bugado assim? Tá, voltei Best Buy Oi mano Miguel É pra pegar um pack de cada coisa né? Ah é Nossa por que tá bugando o mod? Será que é por causa da textura? Não sei O mod tá meio bugado galera Vamos lá Bom pessoal Eu tive que dar um time aí Um tempozinho Porque eu saí Né? Saí pra não... Tava meio que bugado aqui Mas vamos lá galera Vamos lá começar a captura dos Pokémons Cadê você mano Miguel? Eu tô aqui Eu não... Tá E o ruim que a gente vai ter que encontrar os Pokémons Nos níveis bem assim... Ó nível 15 Mas meu Pokémon é planta Vai tomar uma surra disso aí E eu sou nível... E eu sou... Squirtle Squirtle Vou capturar essa vaca aqui ó Que vaca? Mata a vaca, pega o carne aqui O cara... Falta morrer de fome falar nisso Eu já tô com muita fome Mas você não colocou o carne não no baú? Colocou um Voltorb nível 12 Nossa... A gente tem que encontrar Pokémons Que seja nível... Com nível inicial do... Dos nossos Pokémons que é nível 5 velho Então vamos lá galera Olha o Chicorita Ah droga Olha só o que aconteceu Já veio um Voltorb aqui Bagunçar com... Comigo Nossa o meu... O meu... O meu... Meu Tortuí que ficou lá dentro velho Está meu... Marip... Ó o Marip nível 6 Ah vai... Pega ela então Ó já era velho Leveu uma surra aqui do Voltorb galera Mas vamos lá Marip... Vamos lá porque Pixel Go acabou de começar galera E vamos que vamos porque promete ser muito bacana Vamos lá Vou pegar um pack de carne Vou pegar um pack de pokebola e um pack de carne Não por favor não me mate Pronto Eu peguei também um... Vai ver... Uma máquina de cura Por que que eu peguei uma máquina de cura? Porque de repente a gente sai da nossa cidade Ah velho... Era para ter colocado um... Capturei mano! Você já pegou o Marip? Já meu... Ó só velho... O mano Miguel já está na minha frente Parece que o jogo virou hoje Eu estou te vendo hein... Eu estou te vendo... Pessoal todos vocês que quiserem Tá... Vai aparecer aí na tela o meu Skyper Me adiciona no Skyper Tá... E a gente vai... Nível 16 não dá... Não quero nível 16 Eu quero nível baixo Não sei não... Vamos lá galera... Vamos lá galera... Vamos procurar tentar capturar... Curar meus... Cara... Curar meus pokémons aqui galera... Ó tem um Ratatá ali velho... Nossa tem um Ratatá é nível 14... Não vem... Não vem batalhar comigo por favor... Hehehe... Bom esse ginásio aqui bem da hora... Muito mas muito legal... E galera... Vou entrar nele aqui galera... Para mostrar para vocês como que é... Eu queria falar mas infelizmente não... Não mano Miguel pode falar... Tá bom... E galera se você já está gostando do vídeo... Já deixe seu like aí... Mano... Se você... For novo aí no canal... Se você nunca viu algum vídeo... Se inscreve aí... Beleza? É isso aí pessoal... Vamos que vamos... Vamos crescendo... Nossa... Como que entra... Ó... Capturou o Mewtwo X... Ó tem uma escada aqui ó... Ó... Capturou o Mewtwo... Olha... Gente olhem... Não vou mudar de câmera aqui... Eu vou... Olhem esse ginásio velho... Como a construção ficou muito boa... Ficou muito fixe... Eu acho que isso aqui é um campo de... Acho que é um campo de futebol mesmo... Outro Marip... Ah mano Miguel... Onde que você está? Na linha de entrega aqui mano... Ixi... Nossa... Não sei... Nossa... Não encontro nenhum Pokémon gente... Que dê para me batalhar... Pelo amor de Deus... Nossa... Paralisei o Pokémon moleque... Que que faz aqui? Eu não sei... Ó... Só isso aqui galera... Nossa... Vou capturar outro Pokémon aqui velho... Nossa... Que mapa da hora velho... Olha só esses detalhes aqui que ficou... Vou capturar outro Marip... Captura mano... Já estou capturando... Já já capturei... Não tem problema... Gente... Olha as gotas da água da chuva... Que bonito mano... É muito show velho... Hiper mega legal... Mas pera meu Spider... Que? É... Como que eu vou curar meus Pokémons? Eu vou ter que vir direto na minha casa? Não velho... No meu baú eu coloquei uma máquina de cura... E para onde eu vou eu levo... Pô... Eu não tenho isso... Ih... Vamos lá pessoal... Olha... Uma RIP... Uma RIP... Ah não tem isso não... Nível 8... Nível 8... Vamos lá gente... Vamos tentar capturar o Marip também... Thundershock... Tortuig versus Marip... Vamos lá começar com o Takeo... Nossa... Nossa... Um Tortuig fraco... O que é que esse Witch Draw faz? Não sei não... Tipo... Nada... Não faz nada... Quer uma RIP? Olha só velho... Eu daria uma RIP para você... Não... Não quero uma RIP não... Vamos lá... Vamos lá... Que Pixel Go só começou galera... E eu já estou apanhando para o segundo Pokémon... Pelo amor de Deus... Vamos ver se dá para me capturar agora... Vai... Pokebolas... Vamos... Lançamos a Pokebolas... Agora cruzem os dedos... Cruzem os dedos pessoal... Cruzem os dedos... Capturou... Nossa... Que cagada... Meu Deus do céu... Nós capturamos o nosso primeiro Pokémon também foi uma RIP... Nossa... Eu não sei mais voltar agora para minha casa... Cara... Não... Sério... Tem muita gente na minha casa velho... Sério... Espera mano Miguel... Eu não sei mais... Ali está o estádio... Socorro... Ali a gente tem umas casas... Nossa... Esse mapa é muito grande gente... Mano... Tem muita gente na minha casa velho... Vou... Vou voltar para minha casa... POKEMON GO! Nossa... Gente... Quando... Quando... É porque não chegou aqui no Brasil... Quer dizer... É... Na verdade não... Não lançou no Brasil... Mas assim pessoal... Que chegar... É... É série... Com certeza... Nós vamos fazer várias... E várias séries... De Pixelmongol para vocês... Ah... Mateu... Mateu... Mateu um porquinho... Bom... Tá aqui nós capturamos uma RIP... Acho que eu... Um DRAWSIOM... Vem cá DRAWSIOM... Tem que ter um RIP... 29... Oh... Olha o Meshfire aqui... Vamos ver se tem Pokémon aqui... No quintal da minha casa... Igual ao Pokémon GO... Vamo... 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 Vai pra lá... Aqui é minha casa... Vamo... Vamo ver... Olha... Olha que que é isso... Nível 17... Nível 11... Ah... Um Pokémon fantasma nível 11... Será que a gente conseguiria? Aonde? Aonde? Vai... Isso... Vamo lutar... Vamo lutar galera... Vamo começar com o take... O que é isso? Ele lança fogo velho... Esse Pokémon é bom? Esse Driflo... Meu Deus... É... É... Olha... Já tem um Thundershock... Boa... Vamos continuar com o Thundershock... Nossa... Ela já me... Já me ferrou hein... Já me ferrou... Vamo ver se eu consigo paralisar... Não... Conseguiu? Conseguiu... Caraca mano... Conseguiu... Calma... Vamo ver se a gente consegue capturar agora gente... Vamo lá... Eu acho que não... Devido ao life dele tá muito alto ainda... Vai... Vai... Agora como? Você capturou... Mentira velho... Eu consegui... Mano... Eu tô com muita sorte... Vou capturar esse Pokémon aqui... Ah... Por que você tá capturando Pokémon aqui? No meu... No meu quintal... Ó... O seu... O seu... Seu Mari é muito maior que o meu... Não... Eu morri... A culpa é sua... Mano Miguel... Quais são os níveis do seu Pokémon? É... Nível 5... Nível 6... E nível 8... Vamo batalhar? Peraí que eu tenho que curar agora meus Pokémon... Cura aqui na minha casa... Vamo lá pra primeira batalha galera... Ah mano... O cão é lixo... Vai chato hein... Ah... Mexe no Spidey... Quais Pokémon vocês vão capturar? Mano... A gente vai capturar tudo que aparecer... Exatamente senhor... Dos mais simples aos mais raros... Nós queremos todos... Nossa... A casa do Mexe no Spidey é um cedo Pokémon mano... Não é possível... Ah velho... Eu organizei minha casa... Vamo batalhar... Vamo lá... Tô aqui ó... Tô aqui atrás de você... Atrás de mim... Vem... Vem... Sabe a frente ó... Tem um monte de gente aqui tentando capturar Pokémon também ó... Minha casa é um... É um ginásio Pokémon... Cadê teu Pokémon? Começa Putralho... Olha que lindinho velho... Vai vai lança... E começa Putralho... O Esporto... Vamos pra primeira batalha contra o Mano Miguel... Tante... 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 Lembrando que galera... Se você quiser... Se você quiser participar da série... Você vai ter uma casinha aqui perto da gente... Você vai colocar lá sua placa e vai ter sua casa... E também pessoal... Vai ter... É... Vai aparecer nos vídeos... E vai poder capturar o Pokémon que você quiser... Nós estamos ganhando do Mano Miguel do Esporto... Nossa... Deu empate? Hã? Sério? Peraí... Deu empate? Não, não... Tortwig escapou... Ele colocou agora uma RIP... Vamos lá... Nossa Tortwig... Já era... Perdeu... E aí... Vou lá ir pra nível 7... Nível 8... Caraca... Vamo lá... Vamo lá... Vamo começar agora com... O Smog... O Smog... Eu acho que vai deixar o... Ah... Ele paralisou velho... Que lixa hein... Vamo lançar agora... O lança... O lança se chama Zulember... Que sorte... A gente já pegamos um Pokémon de fogo... Meu Deus do céu... Como que você pegou esse Pokémon? Five Spins... Ah... Vai... 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 Vence velho... Aí... Foi... Foi... Vencemos... Agora ele vai colocar o... O Grifo... O Pokémonzinho Balão que você capturou não... Ah não... Seu Marriper ainda não morreu... Ah... Você tem dois... Ah... Ah... Gente... Não vale... Eu tinha esquecido que ele tinha dois... Ganhei... Ah... Que lixo... Ah não... Você tem outro... Vai Marriper contra Marriper agora... A minha Marriper tá paralisada... Por quê? Marriper... Por quê? Ah... Não... Acho que é o efeito estático que tem também no Marriper... Igual o Pikachu... Mas vamo lá... O que que é isso vai bugar? Aí... Marriper... Nossa... Por que que seu Marriper encheu o life? Ah... Para desse grito velho... Não tem pra que... Você é viado agora... Menino... É... Não tem pra que esse gritinho velho... Você colocou outro Marriper? Foi... Não... E por que você encheu o life do seu Marriper? Por que... Isso é roubo velho... Não... Eu to usando poção... É sim... Olha lá... Perdi mano... Ganhei... Não... Por que que eu não tenho poção que você tem? Que poção? Não... E como que você encheu o life do seu Marriper? Ah... Não sei não... Miguel roubou hein mano... Hein gente... Mentira... Nossa... Olha só... Desculpa de perdedor... Desculpa de perdedor seu porra... É bem ruim no estado olímpico de... Montreal... Onde que fica o estado olímpico de Montreal? Eu não sei... Eu vou subir aqui nele... Vou fazer parkour agora mano... Isso... Faz parkour... Ó... Tem um Drowsing ali... Que nível é o Drowsing? Ei... Três... Vamos lá galera... Vamos lá pessoal... O Miguel me roubou... Ele tem quatro pokémons... Só tem um três velho... Não vale... Nossa... Que isso? Que pokémon é esse meu Deus? Ô mano Miguel... Vem cá pra tu ver uma coisa... Não mano... Eu to batalhando aqui... Eu acho que esse cara... É os protetores do... Do isso... Ó tem outro aqui velho... Que medo... Essa textura é muito louca velho... Eu acho que aqui é o... Ó só... Tem um radar atrás dessas esferas do dragão... Que fuleiragem é o Kill... Eba... Prendi um ataque de água... Sério velho... Mano Miguel... Tá com tudo... Ô nível 11... Meu escolta foi pra nível 11... E o que que você venceu... Pra ir pra nível 11? Um Meow nível 20 mil... Tô brincando... Ai pra lixo... Ai pra lixo... Não voltei pra minha casa de novo... Como que o Miguel encontra tudo e eu não encontro? Ah não... Meu Pokémon Go tá bugado... Mano... Deixa eu falar os níveis... Meu escolta tá nível 9... Meu Maripo tá nível 8... Meu Maripo principal tá nível 11... É porque você tá com 2 Maripo... Sei lá o Gabriel... Sei lá o Gabriel... O Drows aqui velho... Cadê o Drows? É docei... Nossa... Que chuva... Não passa mais não... Bom gente... O Mano Miguel teve muita sorte... Ele achou tudo... É bom... Esse período de tempo agora... Eu acabei de olhar aqui no Google... O pai dos burros... Claro... Onde que é a cidade de Montreal... Montreal ele fica no Canadá... Então a gente tá aqui na cidade... Montreal no Canadá... É essa cidade que a gente tá localizado... Olha só... Deve ter algum trem aí velho... Eita... O que tá ligando aqui ó... O que tá ligando aqui ó... E esse Ekans? 18... Será que dá pra me enfrentar um Ekans 18? Vamos enfrentar galera esse Ekans 18? Capturei um Ekans... Ô Mano Miguel tá capturando tudo velho... É mais rápido gente... Que lixo! Por que? Não sei... Eu joguei mil pokebolas aqui e não capturei nada... Por que que os pokémons tão fugindo de mim? Foz de mim também... É assim... Cara... Tá pior que o pixel mongol... Placa... Vila... Maria... Ó... Cheguei na Vila Maria... Vamo entrar aqui na Vila Maria... Estamos aqui no Canadá na Vila Maria... Um Gloom... 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 Ó ele fala... Gloom... 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 Ai... Que mer... Caraca... O Ekans... Agora você não tem como fugir não velho... Aí ó... Vamo lá... Vamo lutar contra o Ekans agora... Gloom tá com o Arbok... Toma... Vamo capturar um Ekans... Será que vale capturar um Ekans? Vamo capturar um Ekans... Vamo capturar um Ekans... Eu prometi capturar tudo... Então vamo lá... Póis ó... Vamo começar agora com o Thundershock... Caraca... Ele usou o Bite... Já acabou comigo... Sou muito lixo velho... NU... Vai lá minha velhinha aqui que solta fogo... Vamo lá... Litwix... Litwix... Vai macho... Na Link Day não... Não... É Litwix... Litwix... Ó... Tô vencendo... Tô indo bem galera... O meu Litwix é bom... Aí... Vamo tentar jogar Pokébola agora... Olha... Calma... Calma... Conta um Spore... Calma... Nossa... Ataque é bom hein... Foi... Foi... Capturamos um Ekans gente... Mano Miguel... Agora eu quero voltar pra casa... Eu não sei mais como velho... Sério... Tô perdido gente... Ah não... Aliás está o estádio... Achei... Me achei... Me achei... Pra que você quer um Airbox... Se você tem um Ekans... Não vou capturar tudo... Tá bom... Captura então... Ah... Não deu certo... Ele me matou... Pronto... Vamo lá... O meu Litwix é bom hein... Tá aqui o estádio... Estádio de Montreal... Estádio Olímpico de Montreal... E está aqui em nossas casas... Me dá teu Litwix... Ó... Tem um Pitch ali... Não... Forfetch velho... A nível 33... Ah... Eu dou maior valor... Forfetch... Ó... Na minha casa tem uns bichinhos lá no meu quintal velho... Vamo voltar aqui pra nossa casa... E o primeiro episódio já foi hein galera... Esse aqui já foi o primeiro episódio de... De... Deixa eu ver se tem alguma coisinha aqui interessante no nosso quintal... Não tem... Tem só um Ekans... Aí tem um Ratatá também... Mas sobe... É um Ratatá nível 5 velho... Vem cá Ratatá... Vamo tentar capturar esse Ratatá e a gente conclui... Ele é muito rápido... Nossa... Caraca... Meu Ekans é forte hein... Aí foi... Foi... Bom... Vou dar só um Take on ele... Isso... Eu acho que é desnecessário lutar contra um... Ele... Lançou... Lançou... Captura velho... É nível 5... Não... Não vai... Ele não vai escapar da Pokebola assim... Aí foi... Espera adquirir a conquista... Pokédex 1% completa... Olha aí... Nós concluímos 1% da Pokédex... Temos 5 Pokémons... Agora eu vou curar todo mundo aqui galera... E vamo... Vem cá mano amiga... Concluí a série... Ô... Concluí... Nossa... Concluí a série que acabou de iniciar... Ah... Mas tava tão legal... Ô... Uma rip nível 6 velho... Vou lutar... Ah... Pera aí que eu tô batalhando aqui com o Vultor... Vai... Vai... Não dá pra terminar um episódio assim... Aí... Vamo lutar agora e vamo ganhar experiência... Vamo ganhar XP aqui... Pra gente evoluir... Nosso Tortwig... Nosso Tortwig... Deu uma surra no... Uma surra não né... Mas a gente venceu no arrocho... Mas vencemos do... Squirt ou do Mano Miguel... Aí venceu? Venceu... Evoluiu... Boa... Boa... Nível 9 agora galera... Nível 9... Lembrando que a gente precisa... Porque eu tô com dois blocos... Tô com... Tô com lã... E tô com redstone... Ah... Porque eu venci... Que massa... Eu ganhei itens também... Vou capturar um Vultor... Que massa... Que massa... Não mano Miguel... Vem cá... Não vai capturar mais nada não... Não... Já tô capturando já... Vem pra cá mano Miguel... O cara chato velho... Ele vai capturar tudo hoje... Não pode... Ó... Já capturei... Vamo tentar soltar todos os nossos Pokémons aqui... Tortwig... 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 Marip... Agora a nossa velinha... Littwig... Agora o nosso Ekans... Nossa velho... Que show gente... E o nosso... Ratatá... Não vou mostrar pra vocês aqui em outra câmera... Eu tô em cima... Eu tô em cima do Ekans... Aí ó... Tá que tanto estão todos os meus Pokémons por aqui gente... Só o filho da casa brincando... Lá está o Tortwig... Em cima do sofá... Que massa mano Miguel... Olha os meus... Ó o mano Miguel... Ele tem uma... 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 E vou deixar o download do Forge... Que são os que a gente esta usando para não ter encalho mano... Então se você quer participar... participar, avisa aí nos comentários, eu quero participar e adiciona-me no Skype, aí eu vou entrar em contato com você e vou dizer o dia que você vai poder vir, a gente vai trazer convidado todos os próximos episódios, beleza? Então é isso, galera, se despede, eu mando o Miguel. Então é isso, galera, se vocês gostaram do vídeo, deixe seu like, se você for novo, se inscreve aí, beleza? E é nóis, valeu e fui! Valeu, pessoal, até a próxima, não esquece, é novo no canal, se inscreve aí e não perca nenhum dos nossos vídeos, até a próxima, fui! Oi! Oi, oi, oi!